Lembrando, pessoal, novamente, que esta região era Canaã. A gente estava se referindo ali aos séculos IX e VIII, antes da Era Comum. Então, a gente tinha Canaã. Depois se tornou Palestina e atualmente ela é ocupada e colonizada por Israel. Inclusive, aquilo que eu falei para vocês no começo, vou explicar melhorzinho. Esse nome Palestina, quando que se deu a nomeação ali daquela região de Palestina? Então, esse nome já era utilizado desde o século V, antes da Era Comum. Os próprios gregos faziam essas referências à Palestina. O próprio Heródoto faz diversas referências à Palestina em suas obras, diversas vezes. Então, eu estou explicando isso porque alguns, de forma errada, colocam que o nome Palestina teria sido cunhado pelo imperador romano Adriano para punir os judeus da Península Romana da Judéia. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu ando vendo tanto essas desinformações que eu acho importante trazer o correto. Então, essa região já era conhecida como Palestina desde os tempos gregos, como afirma o próprio historiador israelense, judeu, Zachary Foster, em uma das obras dele, onde ele diz que essa mudança do nome da região de Judéia à Palestina não teria a ver com o ódio ali do imperador romano aos judeus. Teria mais a ver com o caso ali, como é que ele coloca? É um caso de amor antigo ali de Adriano com a Grécia Antiga. Essa região, ela já era conhecida bem antes pelos gregos como Palestina. Então, desde Heródoto até os dias atuais, tudo aquilo é Palestina. Sempre foi, sempre será, mesmo com esses intervalos onde recebeu os nomes de Judéia e Israel atualmente. Então, só para esclarecer direitinho essa questão, tá, pessoal?